Ela chegou de mansinho e delicadamente entrou no meu caminho Com seu jeito insinuante me fez seu amante, me deu seu carinho No seu olhar tinha magia, meu corpo tremia de tanta emoção Sem querer eu não sabia que havia entregado o meu coração Polícia, me ajude a encontrar Mulher carinhosa, bonita e charmosa que se nos lutar Polícia, faça o arrastão Prenda esta mulher que levou consigo o meu coração Bastou apenas uma noite pra que esta mulher tornasse meu castigo Quando o dia amanheceu, desapareceu sem falar comigo Agora o que posso fazer se já não sei viver sem os carinhos dela? Seu jeito bandido de ser, me ensinou as formas do prazer E agora o que faço sem ela? Polícia, me ajude a encontrar Mulher carinhosa, bonita e charmosa que se nos lutar Polícia, faça o arrastão Prenda esta mulher que levou consigo o meu coração Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto